O que pode atrapalhar os planos de quem quer ganhar dinheiro exercendo a profissão em casa? Você vai ouvir agora, e portanto preste atenção, dicas muito importantes para garantir o sucesso no seu home office. O professor Jairo Bittencourt lembra que ter disciplina para trabalhar em casa é fundamental. Não é tão fácil assim, porque há muita coisa ao redor daquele que trabalha no ambiente familiar que pode causar distração. Ou filho pequeno, ou uma demanda familiar, um telefone que toca, um atendimento, alguma coisa. Então tem que administrar um pouco esse tipo de coisa. O professor de administração Gilberto Josemim sugere negócios que podem ser desenvolvidos e bem-sucedidos a partir de um escritório doméstico. Trabalhos de consultoria. Consultoria pode ser jurídica, contábil, marketing digital. Tem vários novos negócios de marketing digital que os empreendedores, os dois, três sócios, eles trabalham em casa, não tem no escritório. Eles são coerentes com a proposta do próprio marketing digital. Tem alguns trabalhos, por exemplo, tradutores, instrutores de idioma. Hoje a gente tem uma oferta boa, né, com o pessoal trabalhando em aprendizado de idiomas à distância, né, via Skype, outros recursos. E é essa ferramenta tecnológica, o Skype ou videochamada, que a engenheira de materiais Elis Regina Lima usa em casa para manter contato com clientes, fornecedores e com o Igor, o sócio dela. Estou agilizando aquele projeto para a gente encaminhar amanhã. Ah, que ótimo. Você chegou a receber a confirmação do e-mail que eu te passei sobre os editais de fomento, de pesquisa? Essa semana eu tive duas reuniões via internet com empresários que a matriz da empresa localiza-se em Minas Gerais. Então a gente já conseguiu adiantar muito via internet as decisões que nós vamos tomar numa reunião posterior pessoalmente. Dá para acreditar que no escritório que ela montou ali pertinho da cozinha em casa, a engenheira contribui para um mundo menos poluído? Os projetos de engenharia ambiental de tratamento de efluentes são desenvolvidos aqui mesmo. Eu trabalho com remoção de impurezas em produtos provenientes de processos industriais. Tratamento de esgoto, tratamento de resíduo de indústria, por exemplo, de indústria farmacêutica, de indústria que produz minério, que extrai minério, na verdade, indústria de extração de petróleo. Depois da decisão de trabalhar em casa, a realização do sonho. Há quatro meses, a engenheira deixou o trabalho diário de oito horas em uma siderúrgica. Essa transição foi bem planejada, na verdade. Quando eu saí da empresa, eu decidi ter autonomia no meu negócio. E como eu abri a empresa, no estágio inicial, a gente tem que investir, injetar recurso financeiro para investir na empresa. A decisão de empreender pode ser transformadora para muitos trabalhadores. É o que diz o professor Bittencourt. Todos nós temos um pouco de espírito empreendedor, mais ou menos. Agora, com relação à atividade profissional, depende muito da atividade. É claro que há os profissionais que são contratados pelas empresas, tem uma atividade profissional, esse eu não diria que não exerce tanto esse espírito. Agora, outras pessoas, é muito fácil de acontecer isso, no empreendedorismo, por necessidade. Então, hoje há uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, de um indivíduo conseguir, quando perde ou quando fica desempregado, conseguir um novo posicionamento no mercado. Então, ele começa a procurar outras alternativas. Entre eles, entre elas, um tipo de negócio, a viabilidade do tipo de negócio. Obviamente, tem que partir para alguma coisa que a pessoa tenha expertise. Elis faz um intervalo, vai na cozinha, é hora de relaxar um pouco e se alimentar. Bom, pelo menos ela tenta. Os telefonemas de negócio é que não dão sossego, mas vale a pena. É esse trabalho que virou a principal fonte de renda da engenheira. Eu já tenho uma certa estabilidade financeira com esse negócio, porque antes de iniciar, eu já tinha estabelecido os potenciais clientes. E quando eu decidi abrir a empresa, eu já estava com os projetos prontos, só fiz entrar em contato com as empresas, já tinha uma lista de empresas, de potenciais clientes. É, mas essa busca pelo sucesso requer muito, muito trabalho. Eu considero que um trabalho focado, e ele vai ser regra geral em termos de cognição, percepção, você tem mais condição de se focar se você tiver mais descansado, se você tiver tido um tempo de pausa suficiente, que hoje a gente dificilmente encontra isso nas realidades de trabalho, porque as pessoas estão trabalhando sobrecarregadas mesmo. É raro você encontrar um profissional que trabalha exclusivamente oito horas por dia. Ele pode ter uma jornada de oito horas, mas a cabeça dele está implicada no trabalho, ele está pensando em como resolver as questões que estão colocadas. Então, a intensificação do trabalho, o aumento da complexidade de tarefas, que é uma realidade. Elis Regina testemunha. Trabalhar em casa não significa trabalhar menos, pelo contrário. Na empresa, eu trabalhava oito horas diariamente. Aqui no meu home office, eu trabalho normalmente 20 horas, 18 horas. Muita gente acha que trabalhar em casa é sinônimo de ganhar muito trabalhando pouco, mas na verdade não. Tanta dedicação gera resultados, viu? Do home office para o mundo. É isso que está acontecendo com o meu negócio. Inclusive, eu participei de alguns eventos em São Paulo, eventos de investimentos, e a gente está em contato com o investidor dos Estados Unidos, que está interessado no projeto. A gente entrou em contato com uma empresa da Noruega, que está interessada no projeto. Então, essa ferramenta facilita muito a gente a divulgar o nosso produto. É isso aí, Elis. Com foco e dedicação, dá certo mesmo. Bom, Repórter Justiça fica por aqui. Assista as nossas reportagens anteriores em tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto